Música 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 Mato bem, Mato bem, Mato bem, Mato bem, Mato bem, Mato bem Minha moça, a gente tá cheirando a vida O gente é jovemzinho, tem bozinhos e corofeiro Adoro coroa, gosto muito de voo E tem os que dançam pra rádio Agora, bate Mato bem, Mato bem, Mato bem, Mato bem Mato bem, Mato bem, Mato bem, Mato bem Oh, 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 oh Eu vou contar uma história pra vocês Que é um dia quando